Eu queria agora contar uma história incrível pra vocês. Vou até lá. Tcharam! Tcharam! Olha só, tá no telão. E aí, Bruno, Betta, tudo bem? Obrigada por terem vindo. Miguelzão, dá beijo, Miguelzão. Olha, ai, que delícia esse beijo que eu ganhei, Miguel! Olha só, a gente tá lá no telão. Olha que maravilha. Felicidade não tem fim. Abaixo, a imagem de um dos momentos mais felizes da minha vida. Um dia em que realmente estávamos esperando a hora do Mig nascer. Gente, o Miguel tá aqui. Esse é o Bruno, pai dele. Essa é a Betta, mãe dele. E desde cedo, nessa foto que a gente tá vendo aqui, eles já sabiam que o filhote deles tinha síndrome de Down. Mas ao contrário do personagem do filme, o Bruno encarou de uma forma muito, mas muito emocionada a chegada do primeiro filhote dele. E olha só o que ele escreveu sobre a chegada do Mig. Vamos lá ver? Você acabei de ler, né? Felicidade não tem fim. Abaixo, essa imagem tá aí, que é um dos momentos mais felizes da vida dele. O dia em que eles estavam esperando realmente a chegada da hora do Miguel nascer. E essa história do Bruno, do Miguel e da Betta chegou aqui no encontro pela central de atendimento ao telespectador. Quem mandou a mensagem foi uma pessoa que acompanha a rotina da família nas redes sociais e que virou fanzaça, assim, do Bruno. Vocês postam tudo, né, Bruno? Assim, né, Bruno? Da convivência, da vidinha, das atividades de vocês. Como é que é? Me conta assim. O Miguel te acompanha em tudo? É, sempre, primeiro, bom dia. É, sempre que eu posso ir à minha esposa, a gente pode estar levando o Miguel pra todo tipo de esporte, lazer, né, a gente acaba inserindo ele, até porque é uma criança normal. Claro. Né, então a gente acaba dando oportunidades que toda criança merece ter, né, então é uma coisa que só veio a brilhantar cada vez mais, né, a nossa vida. A vida de vocês, né? Exatamente. Com certeza, gente. Cristiane, me conta uma coisa. Muitas pessoas ainda acreditam que a síndrome de Down é uma doença. Tem essa informação... E aí ficam com pena dos pais, assim. Claro que é uma tarefa difícil, claro que é uma missão difícil, ninguém tá dizendo que não é. Mas como é que a gente pode mudar essa percepção dessas pessoas que não é uma doença? E a gente pode lidar com muita felicidade com isso. Fala esse recado que é muito importante, por favor. É, o fato da inclusão tanto em escola, tanto em novelas que vira e mexe que tem algum papel, é muito legal porque, por exemplo, antes da gente ter o Miguel, eu pelo menos não tive contato com nenhuma outra criança. Então a gente não tem ideia do quão normal ele pode viver com qualquer outra pessoa. Não é doença, é apenas um cromossomo a mais que muda umas características e alguma coisa genética que ele pode ter algum problema de vista, de audição. No caso, o Miguel nasceu com um defeito do coração, operou, tá ótimo. Tá ótimo. Operou já duas vezes e ele tem a vida completamente normal. Ele corre, ele pula, brinca, como toda criança. E agora na escola, por exemplo, a Isabela é até da turma dele e as crianças que não tinham esse contato, porque antigamente se colocava em escola especial, hoje em dia convivem com ele e sabem que ele, como toda outra criança, ele é um pouco mais devagar para aprender alguma coisa ou entende um pouquinho mais complicado, mas todo mundo ajuda e ele tá indo com todas as crianças, só tira 10 na escola e os amiguinhos ajudam ele a berça. Então assim, ele tem uma vida como todas as outras crianças. Ele é muito lindo. Gente, você repara que eu te chamei de Cristiane, que eu tô louca, né? Eu tô chegando de paraquera nesse programa. Beta, essa não é a Cristiane, essa é a Beta. A Cristiane é a nossa... Não, mas, mas, mas...